O aquecimento das armadas Vamos começar O aquecimento das armadas Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe о, só para, desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Seu equipeinte a do danadão Se ligar na percussão Seu equipeinte a do danadão Se ligar na percussão Vamos começar com a aquecimento das armadas Vamos começar com aquecimento das armadas Vamos começar com aquecimento das armadas